Nunca é tarde para recomeçar, né? Eu parei de estudar em 90, na verdade, parei mesmo em 95. Agora que eu voltei a estudar, apesar que não são 10 anos, são mais. Aí me jogaram para fazer alguma coisa na vida, cobrança dos serviços anteriores. Aí eu falei, vou fazer o quê? Logística, eu já tenho a prática, mas não tenho a teórica. Só que eu pensava que era quase parecido um com o outro e é totalmente diferente. Foi agora que eu tô vendo que o negócio não adianta a prática sem a teórica. Apesar das dificuldades, meio no tranco, mas tá valendo a pena.